Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Fala aí meus bons e bons, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo Hoje vamos falar de jogos que são tecnicamente ruins, mas com histórias muito boas Mas antes eu preciso frisar algumas coisitas aqui, antes de definir o que eu estou definindo como jogos ruins Basicamente eu estou definindo jogos ali que se você tirar o seu enredo, a sua história, o que sobra dele não é nada muito divertido, sabe? Existem jogos aí que tem uma história interessante, mas ao mesmo tempo possuem uma ótima gameplay Outros acabam se sustentando muito mais na história e a gameplay acaba ficando meio marromeno Às vezes você se sente impulsionado a zerar o jogo simplesmente para saber o que vai acontecer na história Porque ela é realmente muito boa, mas né, se não tivesse a história de fato ou se a história fosse fraca Aquele jogo seria bem fraco no geral Então acaba que esses jogos, alguns jogos aqui da lista né, acabam sendo melhores por causa apenas do seu contexto de história Então é exatamente isso aqui que vamos falar, jogos que ficam muito ruins ou são ruins se não fosse pela sua ótima história Antes de começar o vídeo então, vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal e senta aqui do meu ladinho os amigos E vamos lá falar dos rogitos Bem, o primeiro jogo que me vem à mente é Nier E não, não estou falando de Nier Automata Que Nier Automata conseguiu equilibrar tanto a história quanto uma gameplay de hack slash muito bem fluida Eu estou falando lá do Nier, simplesmente Nier, o primeiro a um lá Em que a gente tem um jogo aqui que a sua história por si só é muito boa Essa história aqui é chinida, os personagens são incríveis, maravilhosos Alguns personagens até ali acabam entrando entre os seus top 10 melhores personagens que você já viu nos videojuegos da sua vida É sério, a história é incrível, tanto ali quanto o jogo né, ter aquela forma de contar a história do Ikotaro Com diversos finais em que você vai explorando pontos de vista e histórias diferentes né E ali fechando ali coisas que vão ficando aberto na primeira gameplay Então é aquele jogo que você zera mais de uma vez né, até o todo dos seus personagens Uma história que não tem aquele negócio de final muito feliz Infelizmente né, muitas das histórias aqui são melancólicas, são tristes São sofrência mesmo, é muito triste É um jogo muito maravilhoso pela história Porém em contrapartida A sua gameplay já é Considerada ruim, tanto que o jogo Ele foi até bem mediano aí Pra galera que analisou O jogo né, embora ele tenha Colocado ali coisas como por exemplo Aquela mudança de visão, o jogo as vezes muda Pra plataforma, que a gente vê muito Em Nier Automata né, que era uma coisa legal Em geral é tudo muito Genérico, seja o seu combate Por exemplo, que é um combate que basicamente Você aperta um botão Você não tem muito um sistema variado de combos Nada muito complexo, nada muito bem polido E muitas partes das missões do jogo Acabam se tornando repetitivas Com muito leve trás ali Então é um jogo que em partes ali da sua gameplay Ela se torna muito maçante Muito massiva ali E acaba se tornando um pouco enjoativa Porém a história é o que pega na sua mãozinha ali e fala Vem comigo ver essa coisa maravilhosa Chamada enredo de Nier Que é sério, é bom demais Mas é aquilo véi A sua gameplay, tirando os chefes que eu acho maneiro Ela é maçante Ela tende a ser até enjoativa Porque você simplesmente luta de um jeito do início ao fim Você não tem muita variedade As magias embora são legais Mas ele tem esse grande problema aí Na sua jogabilidade Mas é um daqueles jogos que eu até recomendo jogar Simplesmente pela história véi Aquele jogo que você fala Mano, joga, vai de mente aberta ali E faz conta que a parte da gameplay não é enjoativa E curte a história dessa bagaça Outro jogo que eu já até comentei aqui Em outros vídeos Era The Witcher 1 Eu comentei até no vídeo lá que eu fiz de jogos gratuitos E que The Witcher 1 É um jogo com uma história fantástica Simplesmente Talvez é a melhor história da trilogia toda dos jogos Pois é É reviravolta É exploração boa de personagens É apresentação de personagens Muito interessantes que você vê lá no The Witcher 3 Por exemplo Sim, a história é extremamente boa Bem contadinha ali Com os plot twists que você fica Assim Meu amigo, o que está acontecendo aqui neste lugar? Porque sim, ela é muito impactante Ela é muito boa E ela te prende Te prende bastante, né? Porém, em contrapartida Nós temos a gameplay de The Witcher 1 Que é sofrência, mano É truncada É dura É meio chata ali O fato de você ficar controlando as partes E ficar vendo o geral de balançar ali Daqueles movimentinhos ali Meio que quase semelhantes o tempo inteiro Fora as longas andadas que você tem De um lado pro outro Realizando algumas quests Que às vezes são interessantes Mas parece que elas se tornam megas massivas Por causa que você anda, anda Ali por caminhos meio tortuosos da vida É sério É óbvio que era uma época Que a empresa não tinha muito dinheiro ainda Ela tava começando a concretizar A obra de The Witcher Então, eu acho ele Um jogo ruim Mecanicamente mais incrível Na sua parte de história Beleza? Porém, ele é ótimo, né? Foi ali o degrau inicial Pra virar essa franquia maravilhosa Que veio o 2 Que melhorou em alguns aspectos E veio o 3 Que vocês sabem muito bem Como que funciona, né? Talvez eu não possa fazer esse vídeo De jogos ruins Com histórias boas Se não fosse Deadly Premonition Meu paim amado Esse jogo Ele inclusive Entrou pro Guinness Como o jogo mais divisivo De todos os tempos Ou você ama essa bagaça Ou você odeia É um ala efeito Death Stranding aqui Só que Muito pior Acreditem Esse jogo é muito pior Na questão Sua técnica Ele teve conturbardíssimos ali Problemas no seu desenvolvimento Ele ia pro Plechão 2 Depois saiu Lá pro 360 Pro 3 Mano, foi uma loucura Atrás da outra E a sua gameplay Realmente Ela é ruim Em algumas partes Ela é maçante Como o sistema de horas Que tem no jogo Que as vezes você tem que ficar Parado esperando Porque A ideia do jogo É fazer a cidade Se sentir viva Com ciclos de NPCs, né? O NPCs ali Tem hora pra estar em tal lugar Tem hora pra ativar tal missão Isso é legal Deixa ali o mundo Um pouco mais vivo Mas é executado De uma forma meio que ruim As vezes você tem que ficar esperando Os controles Mano do céu Os controles de tiro Desse jogo É uma piada É Horrendo Cara É horroroso Simplesmente horroroso Você já viu logo no início Que o estilo A gameplay do jogo É realmente Difícil de engolir É tenso E aí acaba que você Por a medida ser tão zoada Do jogo Você simplesmente Vai com as armas Ali Me lida a vida mesmo Seja feliz Porém eu não posso deixar De lado a história Desse jogo Que é uma história De mistério E assassinato E os personagens Da cidade Simplesmente São incríveis A história Ali Ela tem diversas lacunas A ser preenchida Diversas coisas Que você fica interessado E querendo saber O que está acontecendo Querendo entender mais Sobre a cidade Sobre os NPCs São muito bem trabalhados Questões ali De partes em que tem humor São tudo muito bem colocadas É um universo Incrível Criado aqui Com né Ali do lado O filhinho feio O patinho feio Que é a sua Terrível gameplay É por isso que ele Me que dividiu Muita gente Porque Poucos ali Tiveram meio que A paciência De chegar ao final Por causa da gameplay Problemática Mas outros Se sentiram Impulsionados E quando viram A história A obra completa Simplesmente Se apaixonaram Por isso aqui Por isso que ele é Tão divisivo Mas com certeza A história aqui É incrível Final Fantasy XIII Tá Final Fantasy XIII Não é a melhor história Dos Final Fantasy Mas ele tem uma história Consideravelmente Boa Cara Sim Jogos Final Fantasy Tem histórias boas Mas a gente Sofre daquele problema Que a gente Compara com histórias De outros Final Fantasy E algumas Acabam parecendo Um pouco fracas Mas a do XIII Eu gosto dela E particularmente Eu acho ela melhor Que a história Do Final Fantasy XII Que embora Seja um dos melhores Final Fantasy No quesito gameplay A história Eu já não acho Tão impecável Assim Tão grandiosa E maravilhosa Claro que isso daí Vai mais de opinião O XIII Porém Ele tem uma história Que eu acho Que ele foca mais Nos personagens em si Eles dão Uma atenção muito maior Pros personagens Eu gosto muito disso Eu gosto de aprofundamento De personagem E aqui a gente tem Um background bom Pros personagens Uma ótima profundidade No geral Com os personagens Maravilhosos da trama Mas Final Fantasy XIII É aquilo que vocês já sabem Meus caros colegas Pois é Grande parte do jogo É Linha reta Corredor Cenário repetitivo As lutas são meio chatas Não chega nem aos pés Cara É tipo uma regressão Do Final Fantasy XII Que era dividida em áreas Mais abertas Ali né Se regrediu Ficou um bagulho Totalmente linear O que deixou A galera bem pistola Claro Jogos antigos Final Fantasy Eles tendiam a ser Um pouco mais linear Mesmo tendo aquele aspecto De mundo aberto Eles só ficavam Mais mundo aberto Mesmo Lá pro final né Mas a gente já tinha O XII lançado Que já era mais aberto E aí veio o XIII E que capava isso Até Lá pra frente do jogo Sabe Era muito complicado E a gameplay Ficava meio entediante O combate não era Muito divertido Principalmente se você Veio do XII E aí né Tirando a história Final Fantasy Peca no seu Maior pecado de todos Que era a sua Linearidade Pois é Meus amigos Mas é um jogo Com uma história Boa Muito boazinha E temos aqui Remember Me Esse jogo Ele tem uma premissa Muito boa Uma história Bem legal Alguns momentos Ela fica meio Marromé Não fica Mas em geral Eu acho A história A ideia do jogo Muito boa Remember Me Simplesmente é um jogo Que envolve memórias Então você tem Alterações de memórias De pessoas que podiam Pegar memórias E colocar memórias Feliz Manipular todas as memórias Ali Podia sacar memórias Mano Era muito louco A ideia Então muita gente Comprava memórias Felizes Porém em contrapartida As memórias Das pessoas Começaram A dar treta Porque algumas pessoas Não sabiam Qual eram as memórias Verdadeiras Elas ficavam Confusas E algumas pessoas Ficavam até Viciadas em memórias Felizes Que criava meio Que um efeito Cracolândia Da vida E aí você E aí você Tinha uma personagem Momentos do jogo Em geral A história do jogo Era bem legal Era interessante Chamava sua atenção Você ficava ali Meio que apreensivo Que não sabia O que ia acontecer Alguns mistérios Mas na gameplay Realmente o jogo Ficava enrolado E enjoado pra caramba Tanto que é um jogo Bem marromeno aí Mas a sua história É o seu ponto forte E é isso meus amigos Guys eu espero Que vocês tenham gostado Esse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça De deixar seu like Se inscreve no canal aí Muito obrigado Pela atenção de vocês Grande beijo Grande abraço Beijo no popô Até o próximo vídeo E fui